O que é que você tem? Desde quando você toma oxibotinina? Desde que eu tinha uns 20 anos. Incontinência não é comum numa mulher da sua idade. E mais estranho ainda, numa mulher de 20 anos. Eu não tenho muita sorte quando se trata de saúde. É o que parece. Você disse para o seu marido, você não sabe o que é criar uma criança doente. Você não disse, você não sabe como seria. Não é o seu primeiro filho, certo? E ele não sabe. Eu tinha 18 anos. Fiquei grávida. Me casei. Tive uma garotinha muito linda. A Grace. Ela tinha a doença de Alexander. Sim, tomate. Durante dois anos a vimos morrer. O meu marido era... O meu primeiro marido era... Ele era um cara legal. Mas depois disso, eu não podia nem olhar para ele sem pensar nela. Eu... Eu deixei ele... Deixei o meu emprego... Uma história comovente. Explica por que está sendo tão egoísta. Eu estou disposta a morrer para proteger o meu marido. Porque é o que você quer. Seu marido quer que você viva. Bom, ele não entende o que... E afinal, quem entende? Trajédias acontecem. Se acha que se transformar em uma incubadora descartável por algumas semanas... Vai proteger o seu bebê de todo o lixo deste mundo... Então, prossegue e morra feliz. Eu não me incomodo com pessoas que se matam. Mas não pense que vai se tornar uma heroína.